Olha pessoal, é... Tá lá seu tanquinho guardado É seu Na realidade nós viemos fazer uma visita Nós viemos fazer uma visita aqui Pro Chiquinho, né? É, Chiquinho, na... Como é? Santa Rosa ou Poço Grande? Eu acho que é Poço Grande, esse é Poço Grande Isso é bem direito, mas eu é Poço Grande Isso mesmo E aí, caminho Aqui da Josefa, né? Aí nós passando ali Bora mostrar o Carlamo Nós passando ali Aí vimos a Josefa aqui, né? Aqui fora A gente já pode mandar a menina, né? É Queimando Limpou o terreiro Também já usou Já usou um balde d'água Já falou que lavou muita roupa Então boa, ó, minha gente Quem lembra que tinha dois tambos ali, né? Ô, Josefa Você lavou roupa hoje? Tá vendo, irmão? Eita, que coisa boa Cadê as meninas, Jaquiel? Eita, bichinho Tô com saudade dele, viu? Tá, ele tá chegando Amanhã ele vem, né? Vem, tá melhor Chega, Vitão Rapaz, bicho não morta o carro aí É, vem aqui, é perigoso A situação do Josefa aqui, gente É porque, é... Às vezes ele fica com o pai, né? Ele é a Esté, né? É Mas amanhã eles vêm pra cá, né? Vem amanhã Vem amanhã É, já liguei pra ele É Já liguei Tá com saudade? Da internet Tá com saudade dele já? Também Aí veio um, por favor, pra mim E teve um Vem o quê? Banana Banana? Sim, oi Sério que vem banana? Sabe aí, Josefa, que tá quente, né? Vamos se queimar, aí Ó, minha gente, nós chegou aqui Aí nós viu o lixo ali Aproveitou que... Escutou fogo, hein? Tocou fogo e falou Vamos queimar, Josefa E ela, bora Pegou o isqueiro E aí, pronto Amanhã nós vai Nós vamos lá na sua mãe lá Conversar um pouquinho com ela Tá certo? Pra gente acertar Vamos tentar acertar a questão do... Da casa, do terreno, né? Josefa é uma pessoa maravilhosa ali Você vê, né? Ô, Josefa, aí tu lavou muita roupa Lavei Tá encendida? Já enxugou Não guardou, já dobrou? Pode ver Eita Vamos ver lá, vamos Ó, só, Josefa Olha, fica bom que fica limpinha aqui, né? Ó, a gente tem fogo aí A gente já tá limpando É Né? Tá a vitória ali É Mas você tá bem Limpa os terreiros Como é que tá a casa? É uma linha É porque o carro tá ali O carro tá no meio Fechado Oi, linda Tu gostou daquele dia da pizzaria? Outro dia nós vamos de novo, tá bom? Tomar sorvete Tu gostou? Gostou? Eita Fechado? Ah, meu Deus Mas tá bom assim, né? Depois nós ajeita Porque Aí mamãe botou aqui a cama, não foi? Fecha não Vai ajeitar Chegando o cubo aqui, Josefa? Peraí, deixa eu ver O que é que é essas cachepinhas? Ai, que linda Eu lavei Ah, você jogou e lavei Foi, lavei, botei gente Nossa, caralho Deixa eu ver Lavei Josefa lava na louça Ó, minha filha Ela não passava na casa Que limpa Como não tem pia Ela é limpinha Que nunca a família relata Né, Josefa? É, ela também com a família Carnaiva Tá bom, a casa da família Diz que ela faz uma comida maravilhosa, Josefa É Viu? É mesmo? É A questão aqui, minha gente É que não tinha água, né, Josefa? A calcinha, então Lavou, foi? Lavei, ó Eita Olha A questão aqui, né, Josefa? Que você não lavava É que não tinha água, né? É Aí nós trouxemos Foi aqui ali O pipoco, foi? Você sentou? Foi o fogo Foi o meu mesmo Meu Deus, hein? É o armário É, o armário Tá tudo organizado Banana, ganhou banana Foi Banana Olha aqui a roupa que a... Eu lavei Lavando prato, gente É Lavou Não tem pia, né, Josefa? Não tem não Tu queria uma pia, Josefa? Queria Quem sabe na sua... Na sua casa nova, né? Você vai ter tudo, né, Josefa? Banheiro Isso mesmo Pia, né? E eu... Tu gostou da... Eu sei que eu gostei da... Eu gostei daquela casa É boa assistência, né? É, tem que ver com o nome Se vai vender Deus abençoe, né? Você é num sítio, né? É, num sítio Você gosta de sítio, né? Mano, ela vai dar uma casinha no sítio pra você, viu? Se não der certo, aquela, né? Eu gostei daquela Não, não, pode ser naquele sítio mesmo, não sei, né? É Na reunião nós vamos ver, viu? Mas você gostou daquele sítio Foi onde eu moro, ele nasceu e foi ali Porque, ó Se o homem não vender lá Ele não tá indo? Não sei, vamos esperar ele responder, né? É A gente tá conversando com ele, oi? Tá Aí se ele não for vender O meu filho vai voltar aqui O meu filho vai voltar aqui O meu filho vai achar O meu filho vai achar O meu filho da casa Os filhos do homem Eu não disse nada Ele vai achar Ele vai usar pra vocês algo aí Não disse nada, não Ah, foi ele... O meu filho vai voltar aqui O meu filho vai achar Ó, se o homem não for vender lá Nós procurou outro sítio Um sítio que seja afastado da pista Que você goste É Você escolhe, entendeu? É Você que vai escolher É Tá bom? É É o sim dela, olha É o sim dela Ela ganhou Deixa eu mostrar Pessoal Tu lavar aquelas ali, José Já lavei Ó, meu gente, na caixa Já colocou na caixa Guardou Dobradinha Tudo limpinha ali Já O pessoal trouxe o mó de banana Foi hoje Eu vou ter um limpo Por causa das vitaminas Pessoal, eu queria pedir aqui um reforço, né É... de vocês É... porque a gente vai... Tá vendo assim... a maior... é... a melhor coisa pra... pra Zéfa, né? E... Não pegou a mão que é que tá um pouquinho segura Vamos lá, vamos lá, vamos lá É... pra mim já Chega, bicho, pra cá Eu quero sapato não, então Tá ficando aqui, né? Tá fechando, né? É, cadê? É uma chave. É uma chave, viu? É uma chave, viu? Já dá um... Radeado. Tem bastante, né? Tem um lugar que vai trazer mais. Vai trazer mais? Fala com um amigo meu. Nossa, é sério? Foi, Jayana. E a geladeira? Já é tarde, ó. Arranha um pouquinho, ó. Bota o trem nela, tá? Não, mas depois você arruma isso aqui, viu? Bota o que eu arrumar nela. É. Põe uma tintinha depois, né? Porque você vai chamar a geladeira maior. Tem, né? Muito bem, José. É. Tá faltando ventilador? Tá faltando ventilador? Tá. Mesmo, né? É. Tem que trazer... O ventilador pra cá mesmo. Tá, beleza. Tem que pegar pra... O fogo tá queimando aqui. O fogo tá queimando, né? O fogo tá queimando, né? O que queimando? É, o fogo tá queimando ali, viu? É. É, viu, pessoal? Eu queria... Você vai fazer isso? É. É. Eu queria fazer um... Um reforço, é... Na verdade, a gente trabalha, né? Ação social. Eu queria reforçar, assim, o convite, né? Que esse vídeo passar por você aí. Você se sensibilizar. É... Ajudar. Nos ajudar, gente. Porque... A gente deve ter ido em torno de uso. Eu vou fazer a peça de conta amanhã, gente. Tá? É... De 10 a 12 mil reais nós temos em conta. Por isso que eu vou fazer a peça de conta amanhã. É. Um sítio, gente. Não custa isso. Se for pra construir a casa. Que a Josefa não quer de jeito nenhum. Por isso, Josefa, fique tranquila. É. Que a gente... A gente vai chegar num acordo pra você se sentir bem. Tá bom? Sim. Então, eu confirmo... Confirmo não. Eu reforço o pedido aqui. Para que vocês venham estar ajudando a gente aí. Né? É... Vai estar aí no primeiro comentário. O pix do canal. E também tem a vaquinha, gente. Também reforço a vaquinha. Né? Que... Já ultrapassou os mil reais. Vocês podem acompanhar também. Né? E nos ajude. Nos ajude a deixar essa família em segurança. A Josefa. E num lugarzinho que ela se sinta bem. É isso, Josefa. É. Perto da família, né? É. Perto da família. Eu tenho prima. É isso. E o que você acha da gente caçar um sítiozinho lá perto da mamãe? Eu não quero não. Lá eu não quero não. Paz da família não quer não. Mas não é na cidade não. É num sítio, sabe? Num sítio. Na cidade não. Um sítio bem bonito. Eu não quero não, irmão. Eu não quero não. Paz da família não. Vamos ver a... Já vimos a roupa, né? Vamos ver como é que está de água. É. E aqui, como é que está a... A... A gente derrubou toda de água. Foi. Foi. A gente está usando bastante água. Então, gente. Quem quiser aqui trazer mais uma alvinha, né? É, amigo. Né, amigo? É. E a menina. A menina do que? Do que? Do? De Vitória. Ah, gostou muito. Gostou dela. É do menino que tu tem, é? É uma. É? Três meninos. É? Uma é outra. De rei a outra, né? É. É a outra. Isso. E... Aquele bujão lá. Tu trouxe ele. Tu levou ele? Botei ele de casa. Como é que tu levou? Secou. Ah, tu ficou pegando, né? Foi. Ah. Ah. Não pode deixar ali. Aí tem uma mulher que está rolando outra. Uma mulher de casa. Aí, bó. O filho dela roubou um... 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 Não, mas é bom, mãe. Tá bom. Aquele lá está cheio ainda. Está cheio. Está cheio. É, gente. Nós estamos com... É... Olha, olha, né? Eu pedi a oração, gente. Pedi a oração para que a gente venha... Ter o tom do convencimento. É. Trabalhar bem essa questão... Que seja melhor para a Josefa. Né, Josefa? É. Né? É mesmo. Mas você está contente? Hum. Chegou bastante comida. Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? É. O homem disse que traz outras coisas. Não sei de onde. Outras coisas. Oi. Um carrinho. Bacana. É mesmo? Então é isso, gente. A gente vinha para... A gente está... Está indo para casa lá para o Chiquinho. Chiquinho lá no Vosgando. Isso, isso, isso. Você já conhece ele, meu irmão. José Alessandro. Então... É. Convido vocês também, gente. A tarde também. Hoje às sete horas da noite. Já está em cima. Né? É. Vamos estar no canal do Marcondes Marques. Lá uma entrevista. Vamos contar a história de... É. De Ivan Nunguinho e Daiane. E Daiane Nunguinho, que é minha esposa. Ó. Amiga minha. Amiga que eu estou amizando. Convido vocês para estar lá. É. Né isso, amor? Isso. É. Já que eu disse quem viu passou. Vai? Foi. Eita. Lá tem um telefone na internet. Aí passou daí. Aham. Meu menino. Aham. Não liguei para ele. Mas estou chegando. Tá bom. Amanhã a gente passa aqui. Que nós vamos lá na casa da sua mãe. Para nós conversar com ela. A respeito de tudo. Tá? Aí tu vai mais nós, né? É. É. Se ele estiver aqui ele vai mais nós, né? É. É isso. É amanhã. Amanhã de manhã. Tá bom. Estão chegando. Então o vídeo de hoje. Da Josefa é esse. Porque nós ia passando aqui no caminho. Aproveitou para ver como é que ela está. Exatamente, né? Aí o pessoal, né? Aqui para domino de noite, ó. Acabou vinha. Estamos lá assim, Paulo. Digo logo. Você foi para a escola? Ela foi para a escola. Não foi não. Hoje ela não foi não. Não foi não. Só um dia. Vai entrar de férias, não vai? Já entrou. Hoje já entrou, né? Entrou de férias, né? Já? Em carnaíba também? Eu acho que não. Não sei em carnaíba. Mas em flores já. Entrou. 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 Então é isso. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Juntos somos mais fortes. Deus abençoe. Amém. Vamos lá e você aqui. Tem coragem. Juntos somos mais fortes. Jesus é fiel. Isso mesmo. Deus é fiel. Olha, tem uma pessoa nada tão morta. Tchau. Dois cabos, olha. Correga da beijica. Os cabos estão donados, hein? Tem cabos ali não, Josefa. Cadê, Josefa? Correu. Tomate. Escondeu. Foi. Meu Deus do céu. É pegando as boas, Josefa. É nada. Aí corre o jeito mesmo, de noite. Corre. Corre. Por isso que é melhor sair daqui, viu, Josefa? Porque aqui é perigoso, né? Eu pego pra nós e derrubo. É, menina. A Josefa é braba, viu? Josefa é braba. É. Vinha aí? É demais. É demais. É demais. Essa calça é de macho, tem que comprar roupinha de menina, né? Ela tem roupinha de menina. Ela tem roupinha de menina? Tem, ela nunca vestia. Ela tem roupa do irmão. É folgada, né? Eu acho que ela tá apertadinha. Ela quer vela irmão. Ela gosta de roupinha folgada. Eu guardei a roupa nova, tá guardada. E como é que é? Com essa roupa aí? Que graça pra ela. Ela é bonita e falou, contada. Tava linda, parece ser uma princesa. Gostou daquele dia, né? Gostou daquele dia, né? Gostou daquele dia. Comi bem? Foi. Foi mesmo? Gente, então, a Josefa é um amor de pessoa. Junto, seu nome mais forte. Ô, Dai!